Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim Uma história ao Senhor do bom fim O Caiova, cidade ternura Do norte de Minas Gerais Teus campos tão verdes, teu céu mais azul Brilha nele o cruzeiro do sul Sua história viveu em manchetes Dentro e fora do nosso país Um dia a lua chorou E o sol se apagou Quem viu? Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim Uma história ao Senhor do bom fim O Caiova nasceu de uma imagem Que ao pisar neste chão descobriu Um abrigo e um lugar Onde ergueu-se um altar Onde o povo vai sempre rezar Vou pedir ao nosso Senhor Um lugar pra mim Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim Uma história ao Senhor do bom fim Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim O Caiova tem sim Uma história ao Senhor do bom fim O Caiova, cidade ternura Do norte de Minas Gerais Teus campos tão verdes, teu céu mais azul Brilha nele o cruzeiro do sul Sua história viveu em manchetes Dentro e fora do nosso país Um dia a lua chorou E o sol se apagou Quem viu? Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim Uma história ao Senhor do bom fim O Caiova nasceu de uma imagem Que ao pisar neste chão descobriu Um abrigo e um lugar Onde ergueu-se um altar Onde o povo vai sempre rezar Onde o povo vai sempre rezar O Caiova tem sim Uma história ao Senhor do bom fim O Caiova nasceu de uma imagem E ao pisar no Senhor do bom fim O Caiova nasceu de uma imagem 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 O que é isso?